Fala galera, tudo jóia? Vou fazer um vídeo aqui só pra contar algumas novidades pra vocês. O canal tá quase chegando a 2 mil inscritos. Eu tô mega feliz, então eu vim compartilhar isso com vocês e agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo, que tá compartilhando os vídeos, que tá me ajudando a divulgar e tal. E também agradecer a todo mundo que manda mensagem, tanto aqui quanto pelo Facebook, quanto pelo Twitter. Várias pessoas mandam dúvidas, várias pessoas mandam críticas construtivas. Eu sempre uso várias delas. Sou muito grato a tudo que vocês ajudam. Sem vocês o canal não cresce, sem vocês o canal não melhora. Então são muito úteis todas essas coisas que vocês mandam. Tem a galera que manda dúvida, eu tento ajudar todo mundo que eu posso. Tem a galera simplesmente comentando que gosta do canal, que gosta dos vídeos. Os vídeos que eu faço aqui sobre a Austrália, que motivam eles a vir também. Que ajuda de alguma maneira a entender o departamento de migração. Então eu fico muito feliz de receber todas essas mensagens. Então tô fazendo esse vídeo pra agradecer a todo mundo que participa do canal. Afinal, eu aqui ficar falando só com a câmera é meio chato. Então é legal quando vocês participam, quando vocês mandam feedbacks e tal. Obrigado mesmo aí. O canal ainda é muito pequeno, né? São só 2 mil inscritos. Mas vocês sabem, eu não faço isso aqui pela grana. Não pretendo ser famoso nem nada e tal. Só quero compartilhar as coisas que eu sei aqui sobre vir pra Austrália, né? Coisas de tecnologia que de vez em quando eu falo. E outras coisas que acontecem no dia a dia que às vezes eu acho interessante. E aí eu gravo um vídeo e saio aqui. É basicamente esse o foco do canal, né? Então é isso, meu. Muito obrigado de coração. Continua compartilhando, continua mandando pra galera, postando no Facebook, no Twitter e tal. Isso só ajuda o canal a crescer. A segunda novidade que eu queria contar é que agora o Reza Lenda faz parte de uma network aqui do YouTube chamada BBTV ou BBTV ou Broadband TV, que é o nome dela mesmo. O nome completo, né? Eu recebi um convite pra participar da network deles. E tá sendo bem legal. A experiência até agora é bacana. Eles têm umas ferramentas bem interessantes. Eu não tive tempo de olhar todas elas ainda. Mas até agora a experiência tá sendo fantástica. Os caras são super atenciosos. Estão me dando algumas dicas. Tem bastante material que eles mandam e tal. Então eu ainda vou olhar isso aí com mais calma. Espero que ajude de várias maneiras aí o canal a melhorar e a ficar com qualidade melhor e tudo mais e tal. Pra finalizar, eu queria dizer que eu tô voltando a fazer vídeos de outros temas, né? Eu fiz bastante vídeos sobre a Austrália e tem uma lista gigante ainda de ideias sobre coisas que eu quero mostrar daqui, né? De viver na Austrália, de como que é morar aqui e tal. Tem bastante coisa na minha lista ainda. Mas eu também quero voltar a fazer vídeos sobre outras coisas. E também já tem uma lista bem grande de ideias, assim, de coisas que eu quero fazer. Então é só pra comentar que eu vou fazer vídeos desses dois tipos, né? Vivendo na Austrália e também coisas que eu gosto de fazer. Tecnologia, videogame. Inclusive nessa lista de ideias sobre vídeos aqui sobre a Austrália, tem um que tá muito legal. Que eu gostei muito da ideia. E tá dando um trabalho fazer, porque eu tenho que filmar em vários lugares diferentes. Mas é surpresa, eu não vou contar ainda não. Provavelmente vai ser o próximo vídeo que eu vou postar. Ou não, não sei. Não sei se vai dar tempo, tá dando bastante trabalho. Mas eu acho que vocês vão gostar. Vai mostrar bastante coisa que é diferente aqui. Mas vai mostrar na prática. Em vez de um vídeo assim só, mas eu aqui falando e tal com vocês. Vai ser um vídeo mostrando mesmo várias coisas. Acho que vocês vão gostar. E logo logo ele sai. Tá joia? Então é isso galera. Valeu por assistir e até mais. Tchau, tchau.